A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 3 versículos 1 a 6 Naquele tempo Jesus entrou de novo na sinagoga havia ali um homem com a mão seca alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado para poderem acusá-lo Jesus disse ao homem da mão seca levanta-te e fica aqui no meio e perguntou-lhes é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram Jesus então olhou ao seu redor cheio de ira e tristeza porque eram duros de coração e disse ao homem estende a mão ele a estendeu e a mão ficou curada ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo caríssimo irmão caríssima irmã riqueza constante da palavra de Deus e esta palavra faz com que um homem doente triste certamente repleto de complexos porque a sua mão era seca e vejam a palavra de Jesus quando ele disse levanta-te fica aqui no meio vem para o meio na realidade o Senhor está dizendo àquele doente para sair da marginalização quantas vezes Jesus trata as pessoas assim o cego, o surdo, o mudo, o leproso daí por diante o Senhor tem sempre o jeito de fazer as pessoas serem incluídas colocadas no meio da convivência sadia entre as pessoas seja qual for a situação em que essas pessoas se encontrem e especialmente quando passam por momentos mais difíceis e pensemos no trato que ele dá carinhoso com aqueles que são pecadores que são mais frágeis o Senhor age desta forma queremos escolher primeiro esta palavra dele como dirigida a nós não sei quantas pessoas me acompanham agora e que podem estar em situações semelhantes sentindo-se marginalizadas por qualquer situação saúde idade condição social crise pessoal não sei o que você possa estar passando o meu convite é que você escute esta palavra de Jesus Jesus que digo de novo a você levanta-te vem para o meio vem para cá fique perto aproxime-se conviva mas sempre existe uma responsabilidade nossa não só acolher o Senhor que nos convida para vir e ficar na convivência dele e da igreja mas ele faz o mesmo pedindo que nós sejamos estes instrumentos cada um de nós deu seus passos para incluir na convivência da comunidade de igreja alguém que por um motivo ou outro se encontre afastado é palavra de vida eterna não se esqueceu que o que nós se conhecemos